35 anos, ela que é Uzbeki, nasceu no Uzbequistão, já competiu pela União Soviética até 92. De 93 até 2006 era atleta do Uzbequistão, em 2006 naturalizou-se alemã, foi medalha de prata no salto, nessa prova aí em Pequim, 2008. É uma referência no esporte, uma ginasta realmente com um currículo incrível. Ela praticamente cravou o primeiro salto, ela tem falha de execução nas pernas, que ela afasta na entrada do salto, e tem o ângulo do quadril um pouco flexionado. Mas é um salto muito difícil e ela faz praticamente cravado. Aí a nota vai lá em cima com certeza. Aí a Shusovitina, que além da medalha de prata no salto em Pequim, 2008, tem uma medalha por equipes em Barcelona, 92, quando defendia a União Soviética, a extinta União Soviética, foi campeã mundial por equipes em 91, no solo em 91, em Indianápolis, e já em 2003 ela foi campeã mundial em Anaheim, no salto. Ou seja, ela vem aí desafiando o tempo, né? Décadas após décadas, ela continua mantendo um nível de atuação excelente. 14.400, a Yoxana Shusovitina, segundo salto. Muita expectativa. E crava praticamente também o segundo salto, pequeno passo.